Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. 4 bilhões e meio de reais vão ser investidos pela General Motors no Brasil. O anúncio foi feito nesta tarde pelo presidente Michel Temer, junto com o presidente da GM Mercosul, Carlos Arlenga. Hoje estamos anunciando 4,5 bilhões de reais que vão ser investidos em Rio Grande do Sul, como a gente já anunciou, esse 1,4 bilhões. Vamos investir também no estado de São Paulo, na nossa planta de São Caetano, outros 1,2 bilhões. E na nossa planta de Joinville, 1,9 bilhões mais, totalizando esses 4,5 bilhões. E o objetivo é manter a liderança de mercado que a GM tem. Durante o encontro com o presidente Michel Temer, Carlos Arlenga elogiou a aprovação da reforma trabalhista e defendeu a continuidade de reformas necessárias para aumentar a competitividade brasileira, em especial a reforma tributária. O grupo GM emprega atualmente 16 mil trabalhadores nas fábricas do Brasil. Já o presidente Michel Temer destacou que esses investimentos vão contribuir para a retomada da geração de empregos no país. Eu recebo com muita satisfação essa informação, porque são 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. E isso também gera empregos, evidentemente, que esses investimentos todos acabam gerando emprego. O que mais precisamos é combatir o desemprego. Então eu acho que esses novos investimentos, vocês já fizeram outros, que me anunciaram no passado. Mas isso tem também uma significação, que é acreditar no país, acreditar no que o país está fazendo. Eu recebo com muita satisfação essa informação. Acho que vai ser importantíssimo, importante para vocês. O mercado de automóveis, enfim, veículos automotivos está crescendo, está começando a crescer. Parece que as exportações também estão crescendo. Eu acho que é muito oportuno o investimento. 16 bilhões de reais é o montante que o governo federal espera injetar na economia brasileira com a antecipação do saque dos recursos do fundo PIS-PASEP para os cotistas idosos. Os valores estarão disponíveis a partir de outubro. Mas quem tem direito já começa a fazer planos. Neste grupo de mulheres da terceira idade que participa de atividades no SESC de Brasília, todas são aposentadas. E assim que passaram a contar com o benefício, elas puderam sacar os recursos das contas do PIS-PASEP, contribuição paga pelo empregador até outubro de 1988. É o caso da Fátima, que trabalhou no serviço público por 31 anos. Quando se aposentou em 2008, ela recebeu em torno de R$ 1.700 do PASEP. Segundo ela, o dinheiro é uma ajuda para quem está se aposentando. Quem está endividado paga umas quantinhas que precisar. Quem não estiver precisando para usar imediato, coloca numa poupança. Se não, faz uma viagem. A contribuição das empresas e do serviço público para o PIS-PASEP deixou de existir a partir de 1988. Apesar de muitas pessoas terem sacado o dinheiro, quase 8 milhões de brasileiros ainda não retiraram o valor. São cerca de R$ 16 bilhões que estavam nesse fundo e que agora o governo vai injetar na economia. Se somado os recursos do PIS-PASEP com os mais de R$ 44 bilhões das contas inativas do FGTS, serão cerca de R$ 60 bilhões na economia. Uma das características da recessão com a contração econômica é que as famílias estavam muito endividadas. Então elas precisam reduzir o seu endividamento para começarem a consumir e investir novamente. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos, o Banco do Brasil. O calendário de pagamento começa em outubro e vai até março do ano que vem. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais destacando a importância de medidas econômicas adotadas pelo governo, entre elas a liberação do PIS-PASEP. Os trabalhadores sacarão as suas contas do PIS-PASEP mais cedo. Reduzimos a idade mínima para esse saque. Era de 70 anos para homens e mulheres. Agora será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa medida vai garantir que 8 milhões de brasileiros da melhor idade acesse esse dinheiro nos próximos meses. É um alívio no bolso dos aposentados. Assim como foi a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que tanto ajudou os nossos trabalhadores. Pequenos agricultores podem contar com crédito abaixo da taxa de mercado quando acessam o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Assim fica mais fácil investir e até criar uma pequena indústria. Mas as vantagens não ficam só no campo. O PRONAF também movimenta a economia e garante alimentos mais baratos na mesa dos brasileiros. João herdou dos pais o conhecimento para cultivar a terra e dela tirar seu sustento. Hoje, com os 56 anos, o agricultor vive em uma pequena propriedade em Planaltina, no Distrito Federal. Cultiva hortaliças, maracujá, mandioca e tomate, além de mais de 40 tipos de frutas. Foi um longo caminho até aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum carrinho de mão, se você quer saber. Foi tudo adquirido depois que eu vim para cá. Na época, para aumentar a produção, João começou uma busca por financiamento. E em 2011, encontrou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF é a principal política brasileira na oferta de créditos a pequenos produtores. O agricultor explica que, ao acessar o crédito, com juros abaixo do mercado, sua vida começou a mudar. Esse galpão foi feito com crédito do PRONAF. Trator foi comprado com crédito do PRONAF. Caminhão foi comprado com crédito do PRONAF. E eu tenho irrigação na roça aí, que nós mudamos o sistema de irrigação por uma irrigação mais econômica. Foi feito tudo com dinheiro do PRONAF. Com os investimentos, o seu João aumentou a produção de 7 para 14 hectares. O plantio de maracujá, por exemplo, só foi possível depois da compra do novo trator. E ele já me contou aqui que não pretende parar. Já planeja acessar mais créditos do PRONAF. É isso mesmo, seu João? Sim, parar de forma alguma. Eu pretendo aumentar a cultura, mas parar não. As condições de crédito são válidas agora para essa safra, 17 e 18. Os planos safra são, a partir do ano safra. Então pega esse segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018. Para este, o volume total de recursos do plano safra foi 30 bilhões. Em especial para o PRONAF, 26 bilhões de reais. É um valor confortável, é um valor que vai permitir atender a demanda que nós temos em termos de... que vemos observando historicamente. Não há nenhuma perspectiva de falta de recursos, nenhuma linha, de nenhuma forma. O programa completa 22 anos de apoio aos trabalhadores interessados em investir em suas propriedades. Mais de 28 milhões de contratos foram assinados e a inadimplência gira em torno de 1%. O valor total das operações do PRONAF atingiu 200 bilhões de reais. Investir na agricultura familiar, você dá quantidades diferenciadas de produção e de aumento de produção para a agricultura familiar, você tem um reflexo imediato na produção, na oferta de alimentos e, logicamente, no preço dos alimentos. O grande produtor, ele, um, vale muito, mas nós somos muitos. Se você for na SEASA, por exemplo, aqui, você vai ver que quase todo o alimento que está ali é de pequeno produtor da região. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri